Esse é o Capso e vamos falar sobre o CIED europeu, né? Você achou que era só aqui no Brasil que o pessoal ia censurar as redes sociais por conta da eleição? Não, lá na Europa também eles estão com a mesma ideia. É o que eu falo pra vocês, cara, a esquerda no mundo todo tá desesperada, mas ela vai ficar mais desesperada ainda quando eu descobrir que isso daí não vai resolver nada, não vai mudar nada, né? A mudança é muito mais fundamental do que meramente uns memes ofensivos rolando pra cima e pra baixo, algumas fake news rolando por aí, né? Vamos entender esse caso aqui, essa notícia foi sugerida por William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, eu acho que é um absurdo o CIED aqui do TSE aqui no Brasil. É um ministério da verdade, vai ficar censurando as eleições, né? Você vai poder ter canais com todas as empresas de rede social e não gostou do meme, não gostou do que você postou, vai lá e manda você tirar aquele meme, manda você parar de falar daquilo, né? Eu não sei, eu tô achando que o meu canal aqui na época das eleições eu vou falar sobre receita de bolo, né? Receita de torta, né? Eu vou falar sobre culinária e coisa e tal, porque eu não sei, vamos ver, eu tô achando que vai ser difícil esse ano. Bom, e assim, não que isso vai resolver alguma coisa, tá? O problema todo que eu falo é esse. Esse pessoal tá achando que vai resolver o problema com censura e não vai, né? É a mesma coisa que aconteceu na época da invenção da prensa, né? Lá nos anos 1400 e alguma coisa, que houve um furor de censura na Europa exatamente porque começou a ter um monte de livro de um monte de coisa. E aí a classe dominante ficou preocupada, não pode ter esses livros todos, né? Aí o povo vai começar a entender como é que as coisas funcionam de verdade. Por exemplo, uma consequência disso foi justamente a quebra, a reforma protestante, né? A reforma, a contra-reforma e coisa e tal. Por quê? Porque até então a Bíblia, tinha pouquíssimas Bíblias no mundo e o padre que interpretava a Bíblia pra você. Você não lia, não tinha Bíblia em casa, você não lia a Bíblia você. O padre que explicava pra você como é que é a Bíblia. Mas como era o padre que explicava, ele sempre explicava na maneira que a instituição Igreja Católica queria, né? Então os protestantes começaram justamente com esse negócio. Então, peraí, ao invés de você entender, acreditar no que tá dizendo a instituição Igreja Católica, pô, pega a Bíblia, que agora todo mundo tem Bíblia, né? É fácil de imprimir, todo mundo tem uma cópia da Bíblia e lê esse troço aqui. E isso na época causou mesmo um furor. E tem gente que diz que esse movimento que começou na invenção da prensa do Gutenberg terminou com as revoluções iluministas, com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana, com todas as monarquias absolutistas que tinham na Europa sumindo, né? Olha só que coisa, o Estado perdendo o poder, né? Mais informação distribuída, mesmo que fosse muito menos do que a gente tem hoje, né? Mas era mais do que eles tinham antes, resultou em Estados menos poderosos, menos capazes, né? Mas não sem antes ter um recrudescimento disso. O Estado, ele tenta se proteger. Então, ele num primeiro momento, não é que ele facilitou num primeiro momento, num primeiro momento ele tentou reprimir, tentou censurar, tentou calar todo mundo, proibir imprimir livro. O Jordano Bruno foi preso. Ah, eu não lembro se o Jordano Bruno foi preso antes ou depois da impressão da prensa. Aí tem que ver aí. O pessoal que é historiador deve saber. Aí, não pode? Como assim você fez um livro dizendo coisas hereges e coisa e tal? Hoje em dia, ninguém mais faz isso. Por quê? Porque realmente já ficou comum, todo mundo sabe ler livro e coisa e tal. Ah, tem alguns livros que tem teorias que as pessoas não acreditam. Sim, tem livros que eram os deuses astronautas, um monte de besteira que tem escrita ali, né? Essas coisas assim. Mas, o cara tem o direito de escrever o livro dele. Qual o problema, né? Agora, isso virou pro lado da internet. Por quê? Porque a internet é o novo paradigma de distribuição de informações, né? É uma forma muito mais rápida e muito mais fácil das pessoas entenderem. É o que eu falo. Quem não é do direito talvez não perceba isso. Mas você sabe por que advogado usa essas palavras tão cheias de rebusqueio, né? Não, porque eu vou fazer uma apelação e não sei o que lá. Com a devida vênia, com a data vênia, não sei o que lá, coisa e tal. A ideia desse tipo de linguagem é excluir o entendimento do povo comum. É se isolar numa elite. Você fala uma língua que só o pessoal daquela elite ali fala. Você exclui outras pessoas do seu grupo, né? A ideia é essa. Porque tudo que o advogado fala com essas expressões rocambolescas que eles usam aí, né? Eles poderiam falar com expressões simples, né? Com expressões da língua portuguesa normal. Tudo dá pra falar desse jeito. Mas aí você não tem a elitização da coisa. Você não tem aquela segregação. As pessoas iriam entender o que o advogado fala. Aí não pode, né? Então, o que a internet faz é muito isso, né? Você tem memes. Um meme é um negócio que justamente a pessoa olha pra que ela entende aquela parada. Na hora ela pesca a coisa. Seja certo, seja errado, aí eu não sei, mas é uma coisa de fácil assimilação, né? E a internet literalmente é isso. É uma coisa que a ideia é essa. É você justamente ter essa compreensão fácil. Qualquer um entende o que se fala na internet. Ou pelo menos essa é a ideia, né? Ah, você ainda vê alguns canais por aí que o pessoal tenta usar uma linguagem mais rebuscada e coisa e tal. Mas aquele negócio, no final das contas, é besteira. Porque é o que eu falo. Tudo que pode ser dito em linguagem de juridiquês ou de economês ou de informatiquês e coisa e tal pode ser dito em português simples e comum e coisa e tal. É só uma questão de você elaborar um pouco mais o conceito, explicar um pouco mais o conceito. O resto é tudo a mesma coisa. Então, essa tendência de você criar... E dessa forma também, a igreja tinha isso. Ela tinha a informação interna dela e deixava para o pessoal, para os clientes, vamos dizer assim, para os fiéis, só o que ela queria que os fiéis soubessem. Quando os fiéis começaram a ler a Bíblia diretamente, falaram, não, peraí, pô. Aqui está dizendo outra coisa. Não está dizendo esse negócio aqui não, né? O caso clássico lá da reforma protestante é justamente aquela ideia de venda de indulgência, né? Você vendia indulgência, né? O pessoal lá, o Lutero, olhou para o pessoal e falou, gente, esse negócio de indulgência não está aqui na Bíblia, não. O pessoal inventou esse troço para roubar dinheiro de vocês aí, né? Tanto que depois a própria igreja católica reconheceu, fez a contra-reforma, tirou esse negócio. Mas eu queria mostrar para vocês isso daqui. Olha só que legal. Esse aqui é um livro que minha avó me deu. Aqui, ó. É um dry. É um manual completo de orações e instruções religiosas, né? E não é tão antigo assim, não. Isso daqui foi impresso em 1934. A versão original dele é de... Não, acho que é 34, não. 34 é edição brasileira. A edição original dele, eu não sei qual que é. Aqui, ó. Mas o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Ela fala o que você, como um católico, deve fazer. Minha avó é extremamente católica. Aliás, minha família toda é católica, né? Fala aqui, olha só. Orações pela manhã. Então, quando você acorda de manhã, você prontamente devota, apressa-se a oferecer os primeiros pensamentos a Deus, de quem sois propriedade, fazendo tal, 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 tal. Aí fala aqui, ó. Jesus, Maria, José, que é para fazer isso. Aí, olha o que está escrito embaixo. Aqui, ó. 7 a 7 quadros de indulgência cada vez. Indulgência. Não tem aqui tudo dizendo que se você fizer isso, você está ganhando indulgência. É uma espécie de crédito social da parada, entendeu? Você fazendo isso daqui, se você todo dia acordar de manhã cedo e fazer o sinal da cruz, como é que é falar? Maria José, não sei o que lá. Eu não quero fazer porque eu estarei desrespeitando. Eu não sou católico. Eu tenho respeito enorme pelos católicos. Eu sei que isso daqui é uma coisa antiga, não é mais usado, não é mais assim. Mas foi assim, né? Foi assim na época, né? E tem tudo aqui. Se você olhar aqui, cada paginazinha, cada oração que fala aqui, eu não sei quantas indulgências, eu não sei o que lá, indulgência disso, indulgência daquilo. E não é tão antigo assim, não. Isso aqui é 1934. 1934 é agora, né? Enfim. Ou seja, leva um tempo para essa coisa mudar, né? E o que está acontecendo agora é exatamente isso. Olha só. Aqui no Brasil, vocês sabem, o Alexandre de Moraes criou lá o CIED, que vai monitorar a rede social aqui no Brasil, né? E lá na Europa também foi criado o Grupo Parlamentar para a Integridade das Eleições, ou alguma coisa assim, ó. Centro de Operações das Eleições, que vai ter um monte de analista e coisa e tal para poder fazer, monitorar desinformação, manipulação e abuso de inteligência artificial, removendo qualquer conteúdo que considere falso ou coisa e tal, né? Agora, olha só. É uma coisa aqui que é importante notar a diferença entre o CIED e esse centro aqui que eles estão fazendo, porque esse centro aqui é do Facebook. O Facebook, enquanto empresa privada, decidiu fazer esse controle interno. Então, não é um CIED de verdade. O CIED é censura de verdade. Por quê? Porque é governamental. É o governo querendo impedir você de falar alguma coisa. Você não pode falar em nenhuma mídia. Isso aqui não é só o Facebook. O Facebook, vamos combinar, né? É censurado para cada... Eu já não uso o Facebook há muito tempo, justamente porque o Facebook é um inferno de censura aquilo ali. Eles não deixam você colocar nenhuma coisa. Mas olha só, eu concordo que eles têm o direito disso. Eles são uma empresa privada. Eles têm o direito de colocar ali os controles que eles acharem pertinentes para o site deles, né? Enfim, ele está falando que a meta lá na Europa está botando um monte de gente e está fazendo um monte de... alianças com grupos de eleições, não. Grupos do Jorge Soros, que eles falam aqui. ONGs fundadas pelo Jorge Soros, né? Virou uma espécie de pecha derrogativa de ONG receber dinheiro do Jorge Soros, né? É pior que é mesmo, porque o cara tem uma escolha tão ruim de ONGs, né? Escolha sempre ONGs de esquerda, que no final das contas é isso daí. E repara, né? Ou seja, vai ficar um monte de fact-checkers que vai ser basicamente o pessoal da esquerda impedindo coisas no Facebook lá nas eleições da Europa, né? E o que eu acho disso? Eu acho que é um erro do Facebook, é uma decisão do Facebook, não é uma imposição da União Europeia. Então, é menos mal do que o Cied aqui no Brasil. Mas, no final das contas, eu acho que o mais importante dessa história é que eles vão descobrir, tanto aqui no Brasil com o Cied como lá, que a coisa é muito mais fundamental. A mudança em termos de distribuição da informação é muito maior do que esse pessoal pensa. Não é isso de simplesmente, ah, não, vou acabar com as fake news e acabou. Não, não é. É coisa muito mais profunda. As pessoas estão acostumadas agora a trocar informações num nível, numa velocidade, numa quantidade muito maior do que houve em toda a história da humanidade, na verdade, né? E isso vai, como eu já falei em outros vídeos, dificultar a existência de grandes estruturas hierárquicas como o governo. Pode ser que o governo não acabe totalmente. Eu torço para acabar totalmente, mas pode ser que ele só diminua de tamanho bastante. Mas, certamente, vai ser isso. E o que é governo diminuir de tamanho? É a esquerda ser chutada do governo, porque a esquerda que gosta de governo grande, que acha que o governo resolve os problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.